Bom dia, Petit. Bom dia. Outra passada, hoje há fase de razia, de certeza, contra o Porto. Que perspectiva para o início da Taça da Liga? Nós, como nos fazemos avisar que foi de bom e de menos bom nestes três Jogos de Campeonato. Temos uma competição diferente que é a Taça da Liga, onde na época passada tivemos nessa Final Four. É uma competição diferente, mas é com a mesma ambição que nós vamos entrar nela e queremos chegar a essa final Four. Sabemos do momento que nós estamos, mas é uma competição diferente e às vezes nestas paragens, nesta competição diferente, poderemos dar a volta. São três Jogos que temos, um fora de casa, um dentro de casa. Vamos começar o jogo a jogo, amanhã é contra o Bolonense e esperamos dar uma boa resposta e vencer o primeiro jogo. Petit, atendendo a que estão previstas alterações profundas na próxima temporada ao modelo desta competição. Pergunto-lhe se ganha mais importância para clubes como o Boa Vista, que habitualmente não ficam nos primeiros lugares do Campeonato. Se ganha outra importância esta última edição, digamos, antes dessa alteração que está prevista? Acho que todas as competições são importantes. Nós, quando às vezes falamos que temos pouca competição, a não ser aquelas equipas que jogam na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, depois fica um pouco curto para aquilo que é a competição interna. Acho que a Taça da Liga é uma boa competição, cada vez está a ser mais valorizada. Viu-se na época passada porque nós tivemos nessa Final Four e o gosto de estar lá e é com essa ambição, com esse gosto, com essa vontade que nós vamos querer estar nesta competição e lutar para chegar lá. Por isso, amanhã é um jogo difícil, mas vamos encará-lo como encarámos todos os jogos e é um ponto que podemos fazer em termos de ânimos daquilo que está a acontecer menos bom destes últimos jogos e dar um passo à frente com uma vitória. Tem que fazer Boa Vista diferente daquilo que não fez nos últimos jogos? Mais concentrado, às vezes, são os detalhes, os pormenores que vimos daí que tem muito a perder, numa bola parada, numa distração, num fechar, num encurtar um cruzamento ou uma bola na profundidade. Nós temos trabalhado sempre, temos analisado os pormenores todos, temos tido oportunidades, não nos temos conseguido concretizar, temos de ser mais acessíveis na hora da finalização e isso nós estamos a trabalhar todos os dias, isso são momentos que todas as equipas atravessam, somos homenzinhos para reconhecer que não estamos numa boa fase, mas esta competição nova, diferente, mudar um pouco o chip e começar a ganhar. Há aqui muitas baixas no Boa Vista para este jogo. Como é que está, por exemplo, o Seba Pérez? O Seba, já ouvi em zoom zoom que estava castigado internamente, mas não, o Seba fez o jogo em Vila de Conde e depois acabou com muita fadiga, fez uma ressonância e causou ali uma lesão muscular em termos que não estava preparado, só começou a trabalhar connosco ontem, ainda está um pouco a ser integrado, mas temos algumas ausências, uns na seleção, outros por castigo com o Regi, mas os 11 jogadores que forem entrar vão dar uma boa resposta dentro daquilo que nós temos de trabalhar. Este é, de facto, o momento mais complicado em termos de resultados, já o disse, para a equipa de Boa Vista, fazendo um balanço, aproveitando esta paragem de campeonato, digamos, para o Campeonato do Mundo, que balanço é que faz a este Campeonato de Boa Vista? Está muito aquém daquilo que previa, daquilo que era o objetivo? É sim, nós entrámos muito bem no Campeonato, fizemos 17 pontos e estamos numa fase onde não temos feito pontos, se no início da época poderíamos ter estes 17 pontos, sabemos que o Campeonato é difícil, sabemos da exigência deste clube, sabemos da exigência dos nossos adeptos, que ao começar bem pensavam em outras coisas, mas nós sabemos da nossa realidade, sabemos daquilo que estamos a trabalhar, é claro que ninguém está mais frustrado do que ele, não termos ganho estes últimos jogos, poderíamos estar noutra tabela classificativa diferente, em termos de campeonato, não o conseguimos, mas somos homenzinhos para reconhecer que não estamos num bom momento, e às vezes mudando esta pausa de campeonato e mudando de competição, pode ser que as coisas comecem a correr bem, mas reconheço que fizemos um bom início de campeonato e as coisas não estão às vezes para nós os detalhes, e depois não estás a conseguir ganhar, às vezes o jogador também e nós próprios, tentamos ver aquilo que nós podemos corrigir, podemos mudar uma outra peça ou um sistema, e dentro disso a minha função de treinador é tentar ver o que está a passar, fazer um research daquilo que não foi bom nos últimos jogos, e processar o chip para a frente nesta nova competição. Obrigado. Obrigado.